Essa é a minha vertente, produção do beat de Gui Raiz Pensa na sambarinha modesta Minha vertente vai do rap por repente na embolada Eu brinco no maracatu rural e no coco eu medo brasa Tenho nas asas sede de voar pelas estradas Comer na raiz do verso que eu plantei de madrugada Manda rajada de rima improvisada nos terreiros e nos lajeiras Menina com presa é pada, dá em nada Nós haqueamos essa quebrada, Pernambuco, Paraíba Ocupamos zona da mata, cresce a brasa Que eu vou dobrar na panela da manga, beira e meio de feira E uma rima metrificada, pandeirada Pra quem come, manda caru e pega flor da macambira E planta no jardim, dança o que eu diga tu Florescimento verdadeiro, se num beca mancaiando Eu seguro no desmanteiro e sai do meio Que o jovem só mandou na letra fortalecimento certo No rolé das minhas pretas eu tô ligeira Que o jovem só mandou ficha verdadeira Vem na som e arrealombra que eu chamei minhas parelhas Sai da veia ao sangue nosso e sai do aço pra tu ir Ocupando espaço certo pra tu ir evoluir Sai da veia ao sangue nosso e sai do aço pra tu ir Ocupando espaço certo pra poder evoluir Ocupando espaço certo pra poder evoluir Ocupando espaço certo pra poder Ocupando espaço certo pra poder Amém.